A H-Office está há 12 anos no mercado com transparência, credibilidade, excelente atendimento e eu te falo mais. É oficina especializada Honda. Eles trabalham com equipamentos americanos aqui para fazer alinhamento, balanceamento, retífica de discos de freio. Então não perca tempo, você pode agendar pelo WhatsApp. Aliás, só pelo WhatsApp ou telefone fixo, que é o 94032-9692. E aí eu vou falar de preço para você. Bateria Fit a partir de R$ 278 e os demais modelos a partir de R$ 298. E tem também Start Stop sob consulta. Vale a pena você se informar. Troca total do fluido de transmissão automática de R$ 1.200 por R$ 834. Pagamento à vista 5% de desconto no débito, dinheiro e PIX ou até mesmo em 6x sem juros. Oficina especializada, que tudo é original, você pode confiar. Estamos aqui na Lapa, na Rua Coriolano, R$ 1.884. A gente agora mesmo, você vai adorar.